Um pouco mais. Assim, perfeito. Meias são tão comuns. Prefiro que meus pés tenham uma aparência luxuosa. Agora eu posso exibir minha riqueza. Uau! A Sunny é sempre tão elegante. Mas eu tenho minha própria versão de meias douradas. Uma garota sempre precisa de muitas joias. Isso parece incrível. É melhor eu ir pra aula. Uau! Isso é tão legal! Ai! Quem colocou esse armário aí? Espere. A inspiração bateu! Eu posso pintar meus pés. Quem precisa de ouro? Azul é tão bom quanto. Ah! Uma aparência de hipotermia. Assim, lide com isso, garota. Curta e se inscreva para mais vídeos legais. Pare! Espere por mim! Ah! Perdi o ônibus. O que eu vou fazer agora? Ei! Algo errado? Isso parece um trabalho para o seu velho amigo sem teto da vizinhança. Precisa de uma carona? Uau! Vamos! Entra aí! Isso é um carro de papelão? Ah, sim! É o último modelo! Essa belezinha pode realmente se mover. Segure firme! Bem rápido, hein? Sinta o vento em seu cabelo. Isso é incrível! Obrigada! Espere! Me deixa dirigir? Com certeza! Isso é tão emocionante! Eu nunca dirigi antes! Espera! O quê? Vrum! Devagar! Veja! Chegamos! E todo mundo intacto! De alguma forma! Obrigada de novo! Adorei! Tchau! Ufa! Hora de ir às compras! Pro lixo! Bip-bip! Ah! Ela tá vindo! Bom dia, madame! Permita-me abrir a porta! Hum... Não! Eu... Eu não entendo! Eu não quero ir de carro! Que tal um skate? Você tá me trolando? Patins! Veja essas rodas girando! Ah! Panaca! Tô sem ideia! A não ser que... Possamos usar aquilo! Isso é bem melhor! Minha nossa! Isso parece muito divertido! Boa ideia! Veja! Não! Espere! Até mais! Que maneira de viajar! Bem... Pelo menos tô fazendo meu cardio diário! Ei! Sim! Sou eu mesma! Me sinto tão glamourosa! Vamos ver o que isso pode fazer! Isso é ótimo! Todo mundo olhando pra mim! Vocês são todos meus adoráveis pãs! Eu amo todos vocês! Isso foi muito divertido! Definitivamente vou viajar assim de novo! É melhor eu ir pra aula! Uou! Veja isso! É tão futurista! Alienígenas devem ter deixado! E agora é meu! Chega de carro de papelão! Nossa! Me sinto tão chique! Hã? Que barulho é esse? Ei! Olá! Hã! Qualquer um pode ter um desses! Pra mim chega! Ahem! Vamos te deixar linda! Ah! Não que você precise! Você sempre diz isso! As manhãs são tão estressantes! E você que diga! Mas agora relaxe! Ok! Acho que é tudo! Como você gostaria de sair hoje? Que tal este? Sério? Sem chance! Ok! Esse parece legal! Ah! Já sei! Vou fazer uma ligação! Olá! Preciso da sua ajuda! Sim! imediatamente! Um helicóptero? Perfeito! Isso tem mais o meu estilo! Você acabou de receber um aumento de salário! Tchau! Sunny! Espere! Você esqueceu sua mochila! Pode me deixar lá! Eu deveria mudar as mesas! O que é isso? É o sequestro! Proteja-se! Relaxa! Sou eu! Gosto de fazer uma chegada triunfal! Ok! Pode ir agora! Ainda bem que eu gosto do visual deixado pelo vento! Então, o que eu perdi? Obrigada! Inacreditável! Ela é uma diva! Está acabado? Precisamos seriamente fazer algo sobre os lugares! Oh, minha planta! Querida! Que bom que você está aqui! Tenho algo pra você! Mãe! O que está acontecendo? Espero que você goste! Eu ingresso para o parque de diversões! Nossa! Uau, mãe! Você merece, Sofia! Mal posso esperar! Uau! Isso é muito louco! Ok! Preciso perguntar! O que está acontecendo? Você está assustando os outros clientes! Tá bom! Eu tenho ingresso! Ah, ok! Por favor! Ela está se divertindo! Vamos! Me faz um favor! Você tem cinco minutos! Mas não comite! Iba! Que dia! É o clima perfeito para um passeio a cavalo! Ei, garota! Pronta para fazer isso? Não se mova! Vamos! Boa menina! Exatamente como praticamos! Essa é a melhor maneira de passar o dia! Isso me faz descontrair! Uau, garota! Cadê os funcionários? Chamou? Você está fazendo uma pausa! Cavalgar deve ter te deixado com fome! Eu trouxe um refresco aqui! Ups! Espero que ela não tenha notado! Aqui está, madame! Finalmente! O que eu devo escolher? Quero um refrigerante! Agora vá! Você está assustando o meu cavalo! Certamente, madame! Será que isso poderia ser ainda melhor? Eu deveria fazer algumas fotos de ação! Ah sim, madame! Você está maravilhosa! Vou tentar pegar o seu lado bom! O quê? Ambos os meus lados são bons! Eu tenho trabalhado nessas poses! Eu posso dizer, tão bonito! Tente abraçar o cavalo! E você está tão natural! Ok, já chega! Vamos postar as fotos! Ótimo! Os paparazzi! Eles nunca me deixam em paz! Uma garota não pode ir para o espaço como qualquer pessoa normal! Isso é tão irritante! Estou tão feliz porque o papai me deu este foguete novo! O último era tão antiquado! Não tinha nem spa! Então, como se pilota essa coisa? Uou! Isso é tão legal! Aqui é tão silencioso e calmo! Agora eu posso me divertir um pouco! Uhul! Uhul! Como eu paro? Estou começando a pegar o jeito! É bom ter algum tempo só para mim! Posso até treinar meus movimentos de dança! Uou! Estou começando a ficar tonta! E eu amo isso! E poderia fazer isso o dia todo! Hora da selfie! Minhas melhores amigas vão ficar com inveja! Eu deveria ter um alienígena de estimação! Ah! Tenho uma ideia! Essa é a melhor maneira de escovar os dentes! Meu dentista ficaria tão orgulhoso! E o dragão levantou a cabeça e soltou um rugido todo poderoso! Cadê o resto? Mamãe? Por que você parou de ler? Continue! Desculpe, docinho! Eu li os dois lados! Mas preciso da minha história de ninar! Não é justo! Deve ter algo que eu possa fazer! Mas o que? Espere um minuto! Tenho uma ideia! Vou começar desenhando corações de amor no meu dedo! Em seguida, adiciono um nariz e um sorriso bonito e grande! Preencha os corações! Estes são os olhos! Agora preciso desenhar um segundo rosto no meu outro dedo! Quem precisa de um livro? Posso criar minha própria história! Acho que tô pronta! É hora do show! Ahem! Sofia! Hã? Mamãe? Olá! Eu sou um belo príncipe! Uau! É como estar no teatro! Adoro uma boa história de amor! Tô ficando com sono! E todos viveram felizes para sempre! Fim! Ela dormiu? Funcionou! Minha primeira produção teatral foi um sucesso! É melhor eu deixá-la dormir! Uh-oh! Por favor, não acorde! O que foi isso? Quase lá! Ah! Qual é? É hora de dormir! Fique bem quietinha aqui! Pronta pra sua história de ninar? Oh meu! Oh meu! Onde tu estás? E aí, baby! Quero dizer... Ah... Uau! É... É maravilhoso! Queria que meu marido fosse tão romântico! Isso é tão chato! Cadê a ação? Bu! O que foi isso? Isso nunca aconteceu antes! Ah! Ela gosta de filmes de ação! Oh! Ok! Você entendeu! Oh! Público difícil! Vamos acabar com isso! Tome isso! Vamos! O que acha, Annie? Essa é a pior coisa que eu já vi! Bu! Sério? Tem a formação clássica! Ah! Que tal um musical? Se esforce um pouco mais! Ok! Aqui vai! Tchá 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 lalá! Bem! Tá me dando sono de... Tanto tédio! Ei! Eu aceito! Ei! Por hoje é só! Sua péssima atuação a fez dormir! Ah! Obrigado! Eu acho! Preciso se falar com o meu agente! Vou pagar um pouco mais pelo problema! Vocês mereceram! Jim Jim! Foi um prazer fazer negócios com você! Até mais! Ah! Não consigo dormir! Eu simplesmente não me sinto confortável! E a lua está brilhando tanto! Ah! Tô tão cansada! Isso é tão frustrante! Deve haver algo que eu possa fazer! É melhor eu pedir ajuda! De um nerd! Olá! Sunny! Sério? Não! Não é problema! Ok! Agora é minha vez de brilhar! Felizmente tenho o programa exato para essa situação! Todos os outros nerds riram! Mas quem ri por último ri melhor! Preciso mover o satélite! O governo vai ficar tão bravo! Quer dizer! É pra Sunny! Eles vão entender! E agora a lua está na escuridão! Isso é muito melhor! Eu vou conseguir dormir agora! Ah! Bons sonhos! Finalmente! Muito fácil! Da próxima vez espero que seja mais desafiador! Hora de sonhar com a Sunny! Nós formaríamos um ótimo casal! A escola é chata! Vou fazer algumas compras online! Uau! Tão fofo! A Sunny obviamente está falando de mim! Tô tão bonita! Tô feliz por ter encontrado esse papelão na lixeira! Não tenho cadernos! Ah! Annie! Meu coração bate forte sempre que você está por perto! Aceite isso como o símbolo do meu amor! Muah! Oh! Uau! Um pop-it de ouro! Legal! Espere! Veja isso! É enorme! Amei! Uau! Ela é tão sortuda! Garotos nunca me trazem presentes! Isso é o que te impressiona? Por favor! É tão básico! Vou te mostrar um pop-it de verdade! Prepare-se para se surpreender! Bem! O que acha? São diamantes? Oh my God! É incrível! Só pode ser algum tipo de brincadeira! Eu só quero o melhor! Foi feito especialmente para mim! Isso é inacreditável! Hum! Tive uma ideia! Preciso do meu chiclete velho! Hum! Ainda tem um pouco de sabor! Delicioso! Agora só para uma bolha! Com cuidado para não estourar! Até agora tudo bem! Vou colar a bola no papelão! Vou precisar de muito mais bolas! Quer saber? Isso é divertido! Isso deve resolver! Meu próprio pop-it! É ótimo! Uau, boneca! Seu cabelo está incrível! Você é tão bonita! Espere! Diga ou lá! Para a mais recente tecnologia em bonecas! Inteligência artificial altamente interativa! Você terá uma amiga para a vida toda! Você é uma boneca de um anúncio velho! Papai, eu quero aquela! Por favor! Obrigada, papai! Isso vai ser incrível! Tô tão animada! Mal posso esperar para vê-la! Uau! É ainda melhor do que eu imaginava! Ativando o procedimento de inicialização! Olá! Eu sou a boneca robô 3000! Uau! Isso é tão legal! Vamos! Vamos brincar! Veja que cabelo lindo! Meu cabelo é feito de um polímero sintético! Oh! Isso não é bom! Ainda bem que robôs não têm emoções! Vamos! Tente me pegar! Mas você tem que ser rápida! Protocolo de perseguição e captura iniciado! Não posso me mover! Calculando rota alternativa! Mayday! Tô quase pronta! Uau! Você tá fabulosa! Se você diz... O que acha? Essa roupa é fofa! O que mais? O que mais? Precisamos disso! Com certeza vamos usar isso! Excelente escolha! Uou! Vamos nessa! Ah sim! Apenas me copie! Desse jeito! Legal, boneca robô! Robô! Velha escola! Veja quantos likes! Sentindo-se sortuda? Eu nasci com sorte! Uau! Isso é tenso! Firme! Não demonstre medo! Ufa! Ah! Ainda bem! Veja isso! É muito fácil! Sua vez! Tô começando a sentir a pressão! Tá ficando quente aqui! Eu posso fazer isso! Um movimento rápido! Aqui vai! Não! Melhor sorte da próxima vez, perdedora! Foi! Foi um acidente! Você conhece as regras! Não! Qualquer coisa menos isso! Entregue! Mas é tudo que eu tenho! Hora de fazer algumas mudanças por aqui! Eu tô no comando! Chega a direção de casa! Hum! E agora? Achei que isso seria mais divertido! Ah! Já sei! Olá! Preciso de você no meu escritório! Sim! Agora! Sim! É sobre essa prova! Eu tirei um F! Mude isso! Ou você vai ser demitida! É claro! Deve ter sido algum erro! Você tirou o A! Ser diretora tem suas vantagens! Eu poderia me acostumar com isso! Ei, Sofia! Que cheiro bom é esse? Não olhe pra mim! Eu estava na máquina de lavar ontem! Deve ser a Sofia! Você se importa? Jogue limpo! Oh! Uma linda flor! Obrigada! Eu sinto muito! Nojento! Pare! Sofia? O que você está fazendo? Nada, mãe! Vija que não viu isso! Que estranho! Essas crianças de hoje! Felizmente eu tenho meu próprio fantoche de meia! Ah! Nada como uma ducha refrescante! Que sensação bem boa! A água é muito sem graça! Eu prefiro ouro! Quero só o que há de melhor! Assim está bom! Splish Splash! Dinheiro é muito bom pra minha pele! Ele realmente deixa ela brilhando! Imagine usar uma esponja! Uau! Não acredito! Queria que meu cabelo fosse assim! Ah! Mãe! Tem que lavar meu cabelo! Sem problemas, querida! Não se mexa! Hum! Mas a água parece diferente! Não me lembro de ser tão verde! Talvez ela não perceba! Hum! Assim está melhor! Credo! Parece nojento! Meu cabelo vai ficar incrível! Espera um pouco! Eca! O que é isso? Ah! Ah! Estou tão entediada! Quero que isso acabe logo! Uhul! Vamos cair fora daqui! Você leu minha mente! Essa foi a aula mais longa de todas! Hum! Essa mochila está tão fora de moda! Ela pode ir para o lixo! Ah! Amor do amor! Chamou, senhora! Já volto! Tenho a melhor seleção de bolsas para você! Hum! Deixa eu ver! Hum! Acho que não! O que mais você tem? Dá uma olhada! É brilhosa! Mas não é minha cara! Bem! Sobrou essa aqui! Está de brincadeira? Vou passar! Você me decepcionou de novo! Tentei fazer o meu melhor! Espere um pouco! Tive uma ideia! É o meu dinheiro de bolso! Confia em mim! Eu sei o que estou fazendo! Só preciso fazer algumas alterações! Ok! Dá uma olhada nisso! Acho que você vai gostar! Uau! É perfeita! É exatamente o que eu preciso! Oh! Não é justo! Talvez eu possa fazer alguma coisa com a minha sacola! É! Tive uma ideia! Vou precisar de régua e canetinha! Vou desenhar linhas na sacola! Farei em toda ela! Ok! Agora farei uma linha vertical! Mas usarei canetinha vermelha! É exatamente o que eu preciso! Agora vou escrever na sacola com canetinha preta! Tracei algumas palavras a lápis! Vão servir como guia pra mim! Fiz até um lindo coração! Vou pintar ele de vermelho! E é isso! Ficou incrível! Ei, Sunny! Dá uma olhada! Parece com um caderno! Tenho que ir! Prontos pra prova, turma? Eu cuidei pra fazer uma bem difícil! Espere uma prova! É hoje? Eu não estudei! O que é isso? Espera! Tive uma ideia! Ah, nerd! Faça a sua parte! Uh! Que empolgante! Essa é boa! Vamos! Rápido! Ha! Isso é pra ser difícil! Finalmente! Que demora! Você merece isso! Valeu pela ajuda! De nada! Sou inteligente e rico! Uou! Isso não é justo! Tudo bem! Tenho todas as respostas bem aqui! Eu sei! O professor de geografia é muito gato! Espera um pouco! Mericent! É minha lista de compras! Nada de cola! Valeu a pena tentar! Sem cola! Tudo bem! Vou colocar no lixo! Hã? Hum! Isso pode ser útil! Sim! Vai funcionar! Vou colocar uma fita adesiva na minha mão! Depois colo minha folha de cola nela! Tenho todas as respostas bem aqui! Agora vou moldar a massa de modelar sobre ela! Vou cuidar pra cobrir bem! Tenho que alisar bem! Assim! Aí passo maquiagem por cima! Assim deve ser suficiente! E agora vou espalhar bem! Usando uma esponja de maquiagem pra isso! Quero que fique uma cobertura uniforme! E agora vou agir naturalmente! O que você está fazendo? Nada! Viu? Ok! Pode continuar! Ha! Ela caiu direitinho! Vou retirar a folha de cola! E passar da prova! Haha! Sou muito esperta! Com certeza vou tirar nota 10! Ah! Que estranho! Enfim! Terminei! Terminei! Eba! Parada aí, Madison! Você não tem nenhum doce, né? Eu vou achar! Isso é necessário mesmo! Ahá! Uma barra de chocolate! Eu sabia! Pode entregar! Não! Isso não vai acontecer! Já sei o que fazer! Preciso derreter minha barra de chocolate! Vou esfregá-la com as mãos! Assim deve ser suficiente! Agora vou precisar dos meus óculos de sol! Vou esguichar o chocolate nas lentes! Hum! Parece muito bom! Eu poderia comer agora mesmo! Estou com água na boca! Agora vou fazer o outro lado! Quero até a última gota de chocolate! Não preciso mais disso! Agora posso colocá-los! Bora lá! Oh! Você voltou! Fica fria! Ela sente o cheiro do medo! Tire os óculos de sol! Uhul! Que horrível! Sinto muito! Foi um acidente de paraquedismo! Pode entrar! Pobrezinho! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Está quente ou é impressão minha? Amiga! Olha! Uau! Já chega disso! Não preciso mais! Ei! Ele está vindo pra cá! Hã? O quê? Uma moeda? Não vale a pena! Hã? O que está acontecendo? Não pode ser! É dinheiro! Estou rica! Hã? Caramba! Vamos sair daqui! Ups! É melhor guardar pra não perder! E agora? É hora de escovar os dentes! Hoje vai ser um bom dia! É hora de deixar essa bolsa fabulosa! Ela só precisa de alguns enfeites caros! Nada que uma cola não possa resolver! Cor bonita, não é? E é de couro! Agora as alças! Legal! Vão encaixar perfeitamente! Viu só? Eu disse! Tcharam! Não ficou lindo? Feito sob medida pra mim! Feliz segunda-feira! Hã? Uau! Olha aquela bolsa! E a minha! Uou! Desculpa! Isso é um saco de papel? Dá pra entender por que rasgou! Lamento que tenha visto isso! É melhor eu me sentar! Bom dia! É hora de contar meu dinheiro! Oitocentos deve ser suficiente! Isso não é bom pra meu bom humor! Onde vou carregar minhas coisas agora? Bela bolsa! Que maldade! Está ouvindo isso? O filhinho de papai está criticando a gente! Filhinho de papai? Não dê ouvidos! É pura inveja! Te amo! Espere! Veja isso! É hora de mudar minha sorte! Desculpe, senhor elefante! Vou fazer uma melhoria em você! Continue cortando ao longo da costura! Em seguida, retire o enchimento! Costure de novo com um zíper! Insire um barbante atrás da cabeça! E depois faça um nó! Olá, alças! Agora não é tão engraçado, né? Uou! É a minha bolsa nova! Ela guarda tudo pra mim! Uou! Obrigada, senhor elefante! Se quiser uma, vai ficar querendo! É exclusiva! E é minha! Ah, bem... Posso comprar? Não! Puxa vida! Pensando bem? Hã? Ok! Pagando bem que mal tem! Isso é ótimo! Nem me diga! Você pode ficar aqui! Coube direitinho! Foi um prazer fazer negócios com você! Muito bem! Hoje é um novo dia! Agora, de quais livros eu preciso? Hã? Até o armário dele brilha! Com grana? E blocos de ouro? Sério? Não posso ficar sem meu relógio! Ele é meu charme, baby! Uh! Dinheiro sobrando! Hora de guardar! Deve ser bom! Mas e o meu armário? Não tem metais preciosos! Apenas manchas questionáveis! Qual é a idade dessa coisa? Ah! Olá, senhor! Traga-me boa sorte hoje! Hã? Por que você está aqui? Uh! Uh! Olá! Mais teias de aranha? Que horror! Mas por quê? Uh! Aqui estão elas! Uh! Uma meia? Bem, era, né? O que é isso? Estranho! Odeio coisas baratas! Elas me estressam! Peraí! Isso é meu mesmo? Ei! Isso é algum tipo de roedor? Puxa vida! Enfim! Ah! Legal! Uh! O que é isso? Eu sabia que tinha papel higiênico aqui em algum lugar! Viva! Uau! Ok! Ei! Todo mundo usa! Aham! Tão fofinho! Meu caderno! Posso ficar sem ele? É melhor ir pra aula! Cara! Os pobres são estranhos! Ei! Minha língua é comprida! Essa maquiagem dispensa filtros! Telefones desligados! Vamos começar! Não se esqueçam da regra número um! Tudo bem! Ok, então! Odeio essa aula! Sei exatamente o que fazer! Começando pelo meu rosto! Mas isso é apenas o começo! É o meu melhor lado! Dá pra perceber que é o meu celular? Ei! Seu telefone! Professor! 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 A Julie está quebrando as regras! Está vendo? Está tudo certo! Hã? Você é tão tacarela, Miles! Eu ganhei! Uh! Não é justo! Mas também sou esperto, tá? Só preciso de lápis e de cola quente! Aplique uma linha de cola ao longo da borda da capinha! Depois coloque o lápis em cima! Feito isso, é só repetir o processo! Perfeito! Prepare-se para a mágica! É hora do show! Que TikTok maluco! Vou deixar isso de lado por enquanto! Está se comportando, Miles? Ah, sim! Trabalhando duro! Bom! É hora de dar uma olhada no Instagram! Sou um gênio, não é mesmo? Está com inveja? Quase pronto! Já é hora do lanche? Quanta agressividade! Leva a hora do lanche muito a sério! Veja o que eu trouxe! Parece bem nojento! É exatamente o que eu queria! Ah! Estou esperando para comer essa coisa desde que a fiz! Uma fatia inteira de pão! E tenho condimentos em abundância! Sim, vou usar o vermelho hoje! E pensar que encontrei isso no lixo do vizinho! Quem joga a geleia fora? Eu não! Vai ficar muito bom! Ah, sim! O momento pelo qual eu estava esperando finalmente chegou! Uau! É hora de comer! Um brinde a mim! Tão bom quanto eu imaginava! Se você diz... Tenho algo um pouco mais sofisticado! Diga olá para minha obra-prima dourada! É uma beleza! Uau! Vem pra mamãe! Também tem queijo dourado! Queijo dourado, ah? Onde você compra essas coisas? Com licença? Seu mal educado! De qualquer forma, bom apetite! Ah não! Esqueceram de derreter o ouro! Veja! O que foi? Seu dente? Preciso ligar para o meu dentista! Muito bem, turma! Vamos começar! Sejam todos bem-vindos à aula de arte! Uau! Muito legal! Esplêndido! Ah, sim! É hora do telefone! Olá, turma! Estão me ouvindo? Turma! Por que todos estão no celular? Chega! Hã? O quê? Vocês gostam tanto assim de seus celulares? Então vamos criar capinhas pra eles hoje! Entendido? Vamos lá! Hã? Tô chocada! Uma capinha de celular? A minha vai ter estes bichinhos! Que fofinho! É uma patinha! Na verdade, tenho uma ótima ideia! Primeiro vamos colocar um pouco de cola! Depois vou colar essa pata! Todos os meus amigos cabem nessa coisa! E o meu favorito está aqui em cima! Tudo pronto! Estão se divertindo, hein? Acho que eles gostaram! Nada mal! Mas ainda tenho que fazer a minha! Hum! Uh! Tem algumas sobras de ouro! Onde você conseguiu isso? Observe a prenda! Traga o brilho, baby! É preciso ter alguns diamantes! Tão brilhante! Quero todos os que couberem! Missão cumprida! Ficou simplesmente fabuloso! Tão brilhante! Tudo pronto? Gostei do que estou vendo! Muito criativo, Miles! Julie? Super brilhante, né? Sim! Abaixa essa coisa! Queria poder comprar óculos de sol! E aí? Gostou do meu cabelo? Foi o salão ontem! Adoro esses lábios vermelhos também! Ele vai me beijar? Tenho que retocar o batom! Até amanhã então! Opa! Ei! Você é tão linda! Oi! Posso te acompanhar até a cantina? Mas eu pensei que... Você estava prestes a... Já estou quase acabando! Cara, essa playlist é demais! Lá lá! Estou limpando, baby! Obrigada! Aham! Muito bom! Quem é a próxima? Olá! Vestido bonito, né? Mas ela sabe cantar? Nada de impressionante! Opa! E essa chuva de dinheiro? Tão brega! Quanto tempo falta pra essa música acabar? Não me acorde quando terminar! Ei! Quem é aquela atrás da cantora? Opa! É a zeladora da escola! Essa é a voz dela mesmo? Ela tem estilo! Ela é ótima! Com licença! Não se mexa! Quê? Estão no concurso? Eu? Rainha da formatura? A competição acabou! Essa coroa foi feita pra você! Parabéns! Faz muito tempo que não ouvimos uma voz tão talentosa! Ignore as luvas! Quem essa garota pensa que é? Essa coroa deveria estar na minha cabeça! Agora está tudo certo de novo! Oi, Betty! Quer pegar um cineminha comigo? Podemos ir no seu carro novo? Oi, Mickey! Adorei essa jaqueta jeans! Obrigada! Preciso ir pra aula de química! É impressão minha ou está sobrando aqui? Minha tinta! E uma tela vazia! Isso vai ser ótimo! Vamos ver se o Thomas vai gostar dessa jaqueta dela depois disso! Preciso ser rápida! Ninguém gosta de roupas manchadas! Vai parecer que ela se sujou de mostarda! Sim, tem uma coisa na sua jaqueta! Ah, não! Mas eu sempre tomo tanto cuidado! Relaxa! Ninguém vai perceber! Que fiasco! Mas posso dar um jeito nisso! Sua roupa está manchada? Vamos te inspirar a criar uma coisa super diferente! Calce uma luva e pinte a palma da sua mão! Depois, pressione ao contra o tecido! Veja que cores lindas! Respingar um pouco de tinta vai dar um efeito divertido à peça! Prontinho! Pois é! Fiz uma limonada com os limões que me deram! Uau! Preciso postar isso! Sua estampa vai viralizar! O que está acontecendo aqui? Por que a jaqueta dela está tão linda? Sim, tudo certo por aqui! Uau! É ela mesmo! Com licença! Você não vai a lugar nenhum, senhorita! Talvez essas verdinhas façam você mudar de ideia! Será nosso segredinho! Pode passar, senhorita! E aí, garota! Trouxe um celular novo pra você! Já tenho esse! Ah, eu deveria ter imaginado! Que fiasco! Olá! Posso entrar? Mas eu mesma que fiz isso! Não estou interessado! Oh! Ei! Deixa ela passar! Isso é incrível! O quê? Como a Mickey conseguiu chegar ali? Isso não é justo! Eu não sei pintar! Muito bem, turma! Quem sabe resolver essa equação? Alguém? Eu não! Hum! Betty? Já pra louça! Ah! Tá bom! Vamos! Não tenho o dia todo! Não tenho ideia de como fazer isso! Como é que é? Sente-se! Caramba! Não precisa gritar comigo! Mais alguém? Ok! Pode ir! A Mickey? De novo? A saia dela tem um furo? Que pena, hein? Tente comprar alguma coisa nova pelo menos uma vez na vida! Estou indo! Ah! Minha saia! Que calcinha brega! Dá pra acreditar? Ei! Ei! Já que é assim, vou tirar proveito dessa tensão toda! Esses movimentos são demais! Não pare, ok? Isso vai render um monte de curtidas! Gostei! Vou chamar de balanço da calcinha! Sim! Ficou ótimo! Veja só isso! Todo mundo gostou! Por que isso não para? Já chega! Nada é tão poderoso quanto a garota mais popular da escola! Olha só pra elas! Ainda não fizemos nossa selfie do dia! Não esqueça do filtro! Ei! Nem estou aparecendo! Tire mais algumas! X! Está feliz agora? Ahn... Não! Problemas de garotas ricas! Tem outras coisas com que me preocupar! Como tirar o lixo do meu armário! De onde veio essa sacola? É selfie que elas querem, né? Acho que sei como dar um jeito nisso! Só preciso preparar o cenário! E deixar o celular no lugar certo! Assim ele não vai se mexer! É como um tripé improvisado! Ok! Ei! Esse! Eu? Aham! O que seja! Quer fazer uma selfie comigo? Nós duas vamos aparecer! E... Uau! Ficaram incríveis! E dessa vez eu apareci! S! Olá! Se importa se eu ficar aqui mais um pouco? Qual é o problema dessa garota? Gostou do meu vestido de gripe? É novo! Uau! Parece especial! Aqui está sua bebida! Obrigada! Aquela é a Mickey? Olha só o que ela está vestindo! Deve ser um vestido da avó dela! Muito bem, gente! Bora começar a festa! Que balão lindo! Tive uma ideia! Precisando de um brilho extra? Pronto! Agora usa spray de cabelos para fixar o brilho! Vai dar certinho! Lindo, né? Enfim! Aquela é a Mickey? Vem sim! Um outro brilho! Aham! Isso que eu chamo de roupa especial! Tenho que saber onde ela comprou aquilo! E o meu brilho! Finalmente essa aula acabou! Tô faminto! Quê? Eu pensei que tinha trazido um sanduíche! E... Por que ele tá choramingando? Aposto que nunca vi uma dessas! Toma, Kevin! Valeu! Oh! Ai! Obrigado! Mas... Não! É estranho! Espera! Já sei! Ei! Você ainda tá com fome? O que tem de tão especial naquela maçã? Quando o amor é verdadeiro... Não importa se o dinheiro é pouco! Ou importa! Só mais um pouco! E é hora de fazer a pergunta! Oh, Kevin! Tô ficando cega! Esse é o problema dos grandes diamantes! Claro que vou casar com você! Senhorita Patty, hora de acordar! Vai ser um lindo dia! Ah! Dormi como uma pedra! Seu hobby, senhorita! Obrigada! Vou tomar um banho! Qualquer coisa pra me ajudar a relaxar! Espero que a água esteja quente! Os flocos de ouro ajudam demais! Eles fazem maravilhas pela pele! Eu poderia ficar aqui o dia todo! Tá tão frio aqui! É um apocalipse! Eu precisava tanto de um sono tranquilo! Quem precisa de café com um alarme desses? Segunda-feira é sempre difícil! Um banho deve ajudar! Água quente seria ótimo! Ou qualquer coisa do gênero! Não paguei a conta de água? Olá! Acho que meu dia vai ser meio sujo! Lenço umedecido é melhor que nada! O cheiro é ótimo! Espero que um lenço seja o suficiente! Ou dois! Ou três! Tô usando isso como se fosse água! Vale tudo pra me revigorar, né? Espera até ver o vestido que encontrei! Assim é brilhante e coladinho! Você vai se apaixonar! Talvez você precise de óculos! Você está totalmente certa! Sério? Sem chance! Ah, deixa eu ver aqui! Ah, acho que você vai gostar deste! Você não me conhece! Nem um pouco! O que foi? Não tenho absolutamente nada pra vestir! Poxa! Meu estilista perdeu o jeito! Talvez algumas comprinhas ajudem! Obrigada, querido! Espera um segundo! Eu tenho dinheiro! Muito dinheiro, na verdade! Aqui! Faça as compras pra mim! Uau! Ok! Tem algo aqui? Opa! Outro saco de batatinha! Ei! É o vestido de nova dos meus sonhos! E custa? Nem consigo dizer em voz alta! Caramba! Não tem mais nada aqui? Nossa! Que cheiro horrível! Mas pode ser a solução perfeita! Ela levou o meu lixo? Docinho! Cheguei! Ai! Você está deslumbrante! Não precisava! Hum! Isso me lembrou de uma coisa! O que? Preciso encomendar um novo iPhone rosa! Pra mim também, hein? Nada é melhor que delivery! Olha! Eles combinam! Posso carregar tudo aqui! Com certeza! Que dia horrível! Algumas flores me animariam! E essas são muito lindas! Será que pertencem a alguém? Sim! E aí? Só umazinha! Proprietade privada, madame! Eu não fazia a menor ideia! É mesmo necessário! Não são criminosos! Eu juro! Chega dessas lágrimas! Ok, ok! Espero que tenha aprendido a lição! Aprendi! Obrigada! Tire a mão daí, senhora! Que dia maluco! Devia ter ficado em casa! Espera! Alguém pensou em mim! Vinte e oito, vinte e nove, trinta! Ok! Você tem que cantar! E cantar com sorriso no rosto! Estão contratados! Divirtam-se! Você está cordialmente convidado para as núpcias da Betty! Com certeza ela é criativa! Hora do casamento! Os sinos vão tocar! É da Betty! Veja a Betty sorrindo enquanto ela caminha para o altar! É o convite de casamento da Betty! Uou! O que é isso? Valeu! Convite artesanal é muito mais exclusivo! É tão pessoal! E não custa quase nada! Beleza! Vamos ver o que temos! Espero que fique bom! Você está cordialmente convidado para o nosso casamento! Esteja lá ou fique de fora! Rápido! Vamos enviar! Enviando! Esqueci de pagar a conta da internet! Não podemos enviar o vídeo? Não ter dinheiro é uma droga! A menos que... Vem comigo! Que lugar bacana! Rápido! Antes que alguém perceba! Temos conexão! Enviou? Vamos casar, baby! É melhor ir andando! Esses bolos de casamento não tem graça! Olá! Este é o nosso modelo mais caro! Você quer me passar a perna? Talvez este seja mais o seu estilo! É o surpresa de morango! Morango entediante, você quer dizer? Já sei! Tenho um reservado às noivas mais sofisticadas! Claro! Com certeza! Obrigada por nada! Eu tenho mais um! Que perda de tempo! Por que você não me mostrou antes? É tudo o que eu sempre sonhei! É todo o seu, futura noiva! Ufa! Você está sorrindo! Você já imaginou um bolo de casamento assim? Oh! Tão romântico! É perfeito para uma princesa! Ei, amor! Olha esse bolo! Custa mil dólares! Mas eu quero mais do que qualquer coisa! Vamos ver o que eu posso fazer! Vou pegar mais um turno no trabalho! Tá bom! Se eu pudesse... Espera! Oh, Betty! Acho que esse é do seu gosto! Por que um bolo gigante? Quando você pode ter um só pra você? Eu te amo! Pesta lá em casa hoje à noite! Vai ser um arraso! Oi, meninas! Sai da frente, babaca! Elas não devem ter me visto! Cadê meus óculos? Olá? Alguém me ajuda? Que luz é essa? Esse é seu? Espera! Você pode tirar isso de mim? Eu não acredito que eu peguei nisso! Preciso higienizar minhas mãos! Bem melhor! Uou! Ei, pessoal! Annie, quero uma foto! Sorria! Vocês são muito legais! O que está acontecendo? Um helicóptero? Quem é? Valeu pela carona! Eu gosto de fazer uma entrada gloriosa! É difícil ser tão rica! Essa aula é muito chata! Ei, prestem atenção! Vamos fazer um teste de matemática! Eu só conto dinheiro! Nada mais! Não faz! Estou ocupada! Espero ir bem! Estudei a noite toda! Não quero conversas! Aqui estão os testes! Vamos lá! E quem responde aos testes por mim? Mãe, essa é boa! É tão bonito! Ah, minha nota foi boa! Obrigada! Obrigada a você pelo carro novo! Estou indo embora! Foi bem complicado! Mas eu consegui! Finalizado! Vale todo o investimento! Ei, você! Professora! Você pode pegar! Obrigada! Que perda de tempo! Certo! Eu corrigi seus trabalhos! Estou impressionada! Estou impressionada, Essie! Uau! Um a mais! Sim! Obrigada! Você? Como pode? Ei! Estou te pagando para quê? Eu não sei o que dizer! Essa está irritante! Olá! Papai! Preciso de um nerd novo! Preciso colocar isso no meu armário! Deveria ter um cadeado! Um quarto secreto? Eu nunca tinha notado! Bem, posso dar uma explorada nisso! Uau! É tão espaçoso! Parece aconchegante! Finalmente! Tem um lugar para ler e estudar! Nossa! Eu não sabia! Preciso vir aqui mais vezes! Uau! Olá, Ellen! Por quê? Como se eu falasse com o Justin! Não entendo nada disso! Preciso de um tempo para mim! Infelizmente, eu tenho um lugar exclusivo para ir! É necessário um cartão gold para entrar! Tipo isso! O meu lugar de ser feliz! Um pouco de diversão! Parece interessante! Uau! É tão realista! Que dia! Preciso relaxar! Esse é o mais novo sistema de segurança! Cuidado nunca demais! Finalmente chegou! Sente-se! Odeio quando os serviçais falam comigo! Quero ser mimada! Tudo bem! Vou aplicar uma máscara facial! É a melhor que o dinheiro pode contar! É feita de ouro! Sua pele vai parecer de um milhão de dólares! O que é engraçado! Porque é exatamente o quanto custa! Aqui está! Eu amo o meu trabalho! Por que você ainda está aqui? Ah! Essa é a vida! Eu não sei o que comer! Tem tanta coisa para escolher! Mas papai, eu quero um unicórnio! Ei! Aqui! Entrarei imediatamente! Com certeza! Aqui está! Bom apetite! Bom apetite! Por que ela está sentada aqui? Não! Não pode ser! Garçonete? Obrigada! É tudo tão... Pobre! É perfeito! Seu prato, madame! Eu tenho um paladar apurado! Delicioso! Não é para todos! O que? Ei! Você! Por aqui! Seu dinheiro, madame! Hum! Tão saboroso! O que? Não acredito! Hum! Ouro! É gostoso! Essas duas são ridículas! Tô com tanta fome! Preciso de algo para comer! Mas o quê? Hum! Não é muito o que escolher! Eu sei! Essa cor combina comigo! Vamos começar a caçada! Aham! Bonito e suculento! Acho que é fast food! Fofinho e fácil! Que sobremesa! Hum! Amo aranhas! E o quê? Acerto! Eu esqueci dessas duas! Preciso de um novo emprego! O que foi? Ai! Que soninho bom! Vou me arrumar! Sem água? Como vou me lavar? Hum! Pelo menos posso escovar os dentes! Quem precisa de escova de dentes? Menta fresca! Hum! Tudo bem! Vai ter que servir! O que vestir? Certo! É fofo! Bem! É o que temos! Não, não! Aquele ato é muito pequeno! Levante-se e brilhe! Acerto! Acho que vou precisar ser criativa! Uou! Tô bem! Ei! Acorda! Uhul! Eu sei! Ela não vai resistir a isso! Hum! Ouro! Que sonho maravilhoso! Excelente! Como de costume! Só estou fazendo o meu trabalho! Tchau! Já é de manhã? Cadê meu telefone de maquiagem? Olá! Preciso de ajuda! O que posso fazer por você? Eu preciso ficar linda! Você tem que me maquiar! Tô pagando bem! Que maldei! Tudo bem! Pegue isso! Sério? Nem pensar! Será que tenho que fazer tudo sozinha? É tão chato! Ok! Acho que estamos prontos pra começar! Ei! Olhem aqui, interessados! Nossa primeira graduada é Cheryl! Ah! Meus fãs adoráveis! Você só está se formando porque seu pai pagou pela piscina! Parabéns! O que você tá me tocando? Eca! Eu não gosto disso! Tô indo embora! Aplausos para Cheryl! A seguir, Ellie! Tenho certeza de que o fotógrafo escolheu o meu lado bom! Aqui está o seu diploma! Sim! Eu conquistei! Sim! Com certeza! Com certeza! Hora da selfie! Ai, que fofo! Tá! Agora saia do palco! Finalmente temos... Esse! Estou tão feliz! Uhul! Aqui está seu diploma! É isso! É isso! Prometi a mim mesma que não ia chorar! Vem aqui! Ok! Componha-se, Kevin! Você merece isso, Essie! Uau! Um diploma! Uau! Sim! Vai lá, Essie! É o melhor dia da minha vida! Mas, querida, o Picasso é pra casa de verão, não pra de inverno! Ah, espere! Uma ligação! Ups! São só uns trocados! Pode deixar! Que barulho todo é esse? Isso é... Dinheiro? Alguém deve ter deixado cair! Ei! Senhorita! Alguém gostou em mim! Não nos roube! O quê? Não! Você deixou cair! Oh, mas que preciosa você! Vamos ficar com ela? Podemos? Prometo cuidar dela! Aqui está! Eu não quero isso! Então, o que você quer? Oh! Isso! Não se assuste! Vamos te limpar! Você está cheirando muito mal! Ah, ok! Obrigada! Este é divino! A última moda em Paris! Olá, querida! O que está acontecendo? Bem, adotamos uma mendiga e preciso de uma transformação para ela! Onde ela foi? Minha nossa! Eu posso usar isso! Quem jogaria isso fora? Eu amei! Vem aqui! Que constrangedor! Essa é a mendiga! Digo, a menina de quem eu estava falando! Dá para fazer algo com isso? Bom, eu sou uma gênia criativa, mas isso é um desafio! Ei, como está? Mas, querida, eu amo um desafio! Essa saia vai combinar com o tom de pele dela! Uau! Super limpa! Ainda não terminamos! Experimente isso! Ah, você errou! Eu não tinha gostado mesmo! Essa vai ficar bem chique! Como você faz isso? Não importa! Amei! Me sinto uma princesa! Ela parece rica! Obrigada! Por favor, pegue isso! E mais um pouquinho pelo incômodo! Foi um prazer! Tchauzinho, nossa fashion! Essas roupas são horríveis! Elas vão para o lixo! O que houve? Olha essa sala! É muito melhor que a minha lixeira! É ouro de verdade? Nunca vi nada assim antes! Essa casa é enorme! Oh, olha isso! Acho que é arte! Uau! Um ratinho! Meu próprio animal de estimação! Ele me lembra do ratinho da lixeira! Toma, rapazinho! Ei, não seja guloso! Faz cócegas! Que tempos felizes! Quer sair da gaiola? Tudo bem! Não fique envergonhado! Olá! Você é muito fofo! Tá com fome? Vamos experimentar essas sementes! Toma! Não? Você não quer? Ok! Sobra mais pra mim! Nada mal! Na verdade, é bem bom! Olá, querida! Está se acostumando? O que você está fazendo? Que absurdo! Comida! Agora! Me dá isso! Ei, cadê as sementes? Valeu! Agora sim! Não acredito que fiz isso! Oi, senhor unicórnio! Você é tão lindo! Tranquilo e sereno! O que foi isso? Oh, fui eu! Ok, hora de trabalhar! Não se mova, não diga uma palavra! Você valerá um grande rescate! Oh, que pesada! Querida, hora de acordar! Minha garotinha! Ela se foi! Alô? Pegamos sua filha! Queremos o rescate hoje! Não estamos de brincadeira! O que é isso? Você quer se soltar? Garota irritante! Ok, nada de gracinhas! Pronto! Dá pra ficar quieta agora? Eles estão com a minha princesa! Querida, o que houve? Ela se foi! Eles querem um resgate! Ligaram e ameaçaram machucar nossa bebê! Precisamos pagar em dinheiro! Agora! Ela deve estar aterrorizada! Não se preocupe! Eu tenho dinheiro trocado em algum lugar! Ok, hora de examinar você! Abre o bocão! O que você está fazendo? Eu estou cego! Ok, acho que é tudo que havia na minha carteira! Rápido! Esse tom é tão lindo! Fica muito bem em você! Os caras vão pegar no meu pé por isso! Preciso mudar para assalto a bancos! Não gostei da ideia! Vamos pegar a nossa bebê! Pronto! Mamãe e papai estão aqui! O quê? Você precisa comer tudo! Por favor! Leva essa garota embora! Você está bem? Estamos tão preocupados! Eu tenho isso! Rende uma boa picada! Não! Por favor, não! 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 Feliz aniversário! Temos presentes para você! Rápido! Traga-os! Vamos! Sem espiar! Ok, pode olhar! Uau! Uma boneca! Incrível! Obrigada, mamãe! Amei! Não esqueça do controle! Divirta-se! Vai! Experimenta! Que empolgante! Aqui vai! Olá! Sou a princesa Sparkle! Quer ser minha amiga? Ela é muito realista! Oh! Ok! Que aperto de mão! Faça ela parar! Desculpa, mãe! Não sei como fazer isso! Oh! Doeu! Que imbecil! Vou a manicure! Vamos testar de novo! Desligando! Ok! Não era isso que eu queria! Talvez se eu tentar assim? Ai! Ótimo! Não deve ser tão difícil de controlar! Incrível! Ela tá dançando! Vamos nos divertir! Já estragou? Nada bom! Tenho que destruir as evidências! Vou deixar isso aqui! E fugir! Conectando! Nunca tinha visto um Puppet dourado! O que é isso? Bem-vindo ao seu novo lar! Temos uma irmã pra você! Nossa! Que estranho! Tudo o que eu sempre quis! Bem-vindo à família! Ok! Podem começar! Fiquei estudando a noite toda! Eu posso fazer isso! Nós deveríamos estudar? Oh, não! Achei que fosse uma prova de artes! Isso vai ser ruim! Muito fácil! Já sei! Vou copiar as respostas da Julie! Posso ajudar? Relaxa! Fica calma! Leo! O que você tá fazendo? Pare de bagunçar! O tempo está se esgotando! Nada disso faz sentido! Uh! Veja isso! Essa é a minha chance! O que eu faria sem meu telefone? Uou! Parece bom! Olá, bonitão! Oh! Pare com isso! Espera! Um plano está se formando! Mas vai funcionar perfeitamente! Sou um gênio! Ei, Julie! Hora da selfie! Ok! Vê se pega o meu lado bom! Ah, claro! Pode deixar! Funcionou perfeitamente! Aproximando! E agora eu tenho as respostas! Vou passar! Alguém tá ligando! Ei! Você se importa? Onde eu tô? O que vocês estão fazendo? Nós? Nada! Ah, certo! Oi, Leo! É melhor me preparar pra aula! Uou! Tenha uma olhada nisso! Tá brincando comigo! É por isso que minha bolsa estava tão pesada! Mas você nunca terá ouro o suficiente! Oh, meu troféu! A vida é muito boa! Ah, tudo que eu tenho são meus cadernos de anotações! E minhas canetas! Espere! Onde eu vou colocar? Não tem estojo pra elas! Acho que vou por aqui! Vai ter que servir! Não podemos esquecer disso! É feito com a mais fina seda e ouro! Muito legal, não é? É muito injusto! Uh, espere um momento! Veja só isso! Acho que posso usar isso! Dê uma olhada! Coloco o papel sobre a mesa! Dobro ao meio! Em seguida eu viro na vertical! Agora preciso de uma faca! E corto cuidadosamente ao longo da dobra! Até ao fim! Agora tenho duas tiras de papel! Põe meu pincel em um canto! E uso pra enrolar o papel! Bem assim! O tubo precisa ser bem apertado! Deixo um pequeno triângulo de papel! E aplico cola nisso! Agora posso enrolar! Em seguida preciso dobrar o tubo! Faço uma curva no meio do caminho! Outra aqui! E finalmente mais uma aqui! Parece com um diamante! Vou cortar as pontas! Quero que fiquem retas! Vou juntar! Isso deve formar um triângulo! Faço isso com cartões de cores diferentes! Tenho mais pra fazer! Cortei um triângulo em um pedaço de cartão! Em seguida coloco esse tubo triangular na parte superior! Oh! É uma estrela! Continuo empilhando os triângulos! Vou alternar as cores! Vou colando as camadas à medida que for avançando! Essa é a última! Uau! Dê uma olhada nisso! É perfeito! Vou colocar aqui! Vai ser um ótimo porta-canetas! Funciona muito bem! Agora minha mesa não vai mais ficar bagunçada! Ei! O que você acha, Léo? Uau! Tô impressionado! Mas cadê o ouro? Hã? Mas o quê? Espere! Tem um buraco gigante no meu estojo! Oh! Isso não é justo! Você pode fazer um pra mim? Por favor! Você tá falando sério? De jeito nenhum! Oh! Vamos! Não! Faça o seu! Então é assim, eh? Que tal agora? Hum! Deixa eu pensar! Ok! Falando nesses termos! Vejamos! Devo ter algo que eu possa usar! Como se for parar aí dentro? O que mais tem aí? Hã? O que é isso? Espere um pouco! Eu sei o que fazer! Vou pôr o pano em uma superfície plana! Coloco gotas de cola nele! Organizo em um padrão! Faço isso em toda a extensão do tecido! Bem assim! Atravesso o meio do tecido! Agora colo pompons nele! Quero que seja colorido! Espero a cola secar! Em seguida, viro o pano! Preciso de um pedaço de barbante! Insiro na parte inferior do tecido! Coloco uma linha de cola acima do fio! Faço isso de um lado... Pro outro! Enrolo o pano sobre o barbante! Depois o pressiono sobre a cola! Em seguida, coloco um pouco de cola em cada lado do cordão! Aí insiro pompons! Agora aplico cola na borda do tecido! Desço por um lado! Dobro o tecido ao meio! Quero alinhar tudo com exatidão! Agora pressiono pra baixo! Ainda mais trabalho a ser feito! Tenho um pedaço fino de espuma que cortei em uma curva! Coloco uma régua em um ângulo! E marco as linhas com uma caneta! Quero que elas sejam espaçadas de maneira uniforme! Faço isso em uma direção! Em seguida, faço o mesmo na direção oposta! Até que eu tenha algo assim! Agora posso colocar no copo de plástico! Preciso da minha pistola de cola de novo! Aplico cola logo abaixo da borda! É fácil se eu girar o copo! Pego meu pano e ponho dentro do copo! Veja! É como uma casquinha de sorvete! Uou! É incrível! Pra mim? É claro que sim! Uou! Essa é a melhor coisa que eu já vi! Aqui! Pega meu ouro! Tudo bem! Obrigada! Não vou discutir! Tirei a sorte grande! E eu também! Adorei isso! Uou! Tô rica! Dê uma olhada nesse relógio, Julie! É... É muito legal! Sim, eu sei! É muito especial! Eu gostaria de ter um assim! Uh! Já sei! Tive uma ótima ideia! E eu preciso desse papel! Isso vai ser bom! Vou cortar o papel em um diamante! Em seguida, dobro os cantos! Agora preciso cortá-los! Não preciso dessas peças! Pego a borda inferior e a dobro! Quero criar um vinco! Em seguida, faço o mesmo com a borda superior! Vou juntar no meio! Dobro novamente! Quero trazer as bordas pra dentro! Assim é uma tira fina! Agora dobro um pedaço de papel azul! E faço um quadrado! Preciso de uma tesoura pra próxima parte! Corto os cantos! Quero arredondá-los! Não quero tirar muito! Apenas um recortezinho! Isso deve bastar! Agora preciso decorar! Quero deixar bem bonito! Vou desenhar um rosto feliz! Acho que deveria estar piscando! Agora vou colorir! Preciso de um mostrador de relógio! Vou pôr abaixo do rosto! Agora pego a faixa laranja de papel! Colo o rosto nela! E é isso! Meu novo relógio! Uou! Tão na moda! Mal posso esperar pra exibí-lo! Quê? Uou! Que legal! Veja de novo! Ah, Julie! Você está no horário errado! Ah! Isso é constrangedor! Hum! Minha pulseira está um pouco apertada! É melhor soltar! Ups! Demais! Meu relógio! Quebrou! Qual é o motivo de tanto barulho? Foi um presente da Molly! Quero que você fique com isso! Uau! De verdade? Isso é muito gentil! O que eu vou fazer? Não chore! Isso é estranho! Preciso fazer algo! Ah! Já sei! Hã? Isso ficou melhor na minha cabeça! Você está se sentindo bem? Os comerciais de shampoo fazem parecer tão fácil! Está tudo sob controle! Confie em mim! Preciso cortar meu laço de cabelo! Bem assim! É exatamente o que eu preciso! Agora vou pegar o relógio do Léo! E vou colocá-lo em uma das extremidades! Depois pego uma agulha e linha! Passo pelo fecho do relógio! Preciso ter certeza de que está seguro! Não queremos mais acidentes! É uma ótima pulseira de relógio! Espero que ele goste! Aqui está, Léo! O que é isso, Julie? Uau! Você consertou meu relógio! Eu só estou fazendo o que gosto! Ficou incrível! Me dá um segundo! Tenho algo pra você! É a minha maneira de agradecer! Uau! Você realmente está falando sério? É lindo! E é meu! Muito obrigado! Imagina! Como está meu cabelo? É um trabalho árduo ter uma aparência tão boa! Ufa! Eu não estou atrasado pra aula! Espere um pouco! O que é isso tudo? Essa maquiagem não é minha! Ah, Julie? Não toque nisso! Caramba! Você pode ser realmente assustadora! Agora, onde eu estava? Ah, sim! Eu estava muito bonita! Isso acontece todos os dias! É ridículo! Ups! Deixei cair meu espelho! É melhor eu pegar! Ah! Espere um pouco! As coisas acabaram de ficar interessantes! Cadê minha escova? Ah, aqui! Oh-oh! Isso não é bom! Ah! Está presa! Ah! Não consigo tirar! Ah! O que está acontecendo? Talvez eu possa ajudar! Snip, snip! Nem pensar! Ei! Volte aqui! Haha! Eu mostrei pra ela! Vou me livrar de todas essas coisas! Isso foi muito fácil! Vou guardar isso pra próxima vez! Uh! É melhor eu pegar meu livro! A aula está começando! Não, papai! Eu quero um pônei! Ah! Meu maldito telefone não está funcionando! Ei! Cuidado! Veja o que você fez! Eu sinto muito! Vou pegar suas coisas! Foi um acidente! Você é prece! Você tem muitas coisas! Mas eu posso te ajudar! Espere aí! O que você está fazendo? Você vai adorar isso! Minha caneta 3D vai salvar o dia! Começo desenhando um padrão na capa do celular! Agora adiciono linhas verticais! Faço isso em toda a extensão! Quero que fique perfeito! Preciso fazer uma grade menor! Com aproximadamente a metade do tamanho da primeira! Agora preciso uni-las! Faço isso construindo as laterais! E em torno de 3 das bordas! Deixo a parte superior do jeito que está! Já terminei! Dá uma olhada nisso! Pode guardar todo o seu dinheiro! Oh! Quase esqueci! Seu cartão de crédito também! Aqui vai! Dá uma olhada! Uau! Isso é muito inteligente! Obrigada, Léo! Fico feliz em ajudar! Tem algo errado? Meu telefone não funciona! Você pode ficar com esse! Eu não uso! Não creio! Você mereceu! Cuidado! É meio escorregadio, não é? Eu sei o que fazer! Me dê sua calça! Ei! Como você fez isso? Dê uma olhada nisso! Preciso fazer algumas alterações! Vou cortar um quadrado de jeans com isso! Precisa ser um pouco maior do que uma capa de celular! Vou deixar a capinha no material! Agora faço um furo onde está a câmera! E isso foi fácil! Agora posso começar a trabalhar! Coloco o tecido sobre a capinha! Preciso me certificar de que os orifícios da câmera sejam alinhados! Agora colo no lugar! Não quero nenhum vinco! Acho que ficou bom! Aí preciso de mais cola! Faço um pequeno quadrado na parte inferior! Acho que esse é o tamanho certo! Coloco outro pedaço de jeans em cima! Aí posso pressionar! Uma capa de celular moderna! Isso é pra você! Oh, uau! É linda! Meu telefone vai ficar seguro e estiloso! Mas ainda temos um problema! Estou muito à frente de você! Esconda sua vergonha! Estava ficando frio lá embaixo! Assim é melhor! Vou colocar meu telefone no bolso! Hã? Como isso aconteceu? Espere um pouco! Dê uma olhada nisso! Ah! Preciso atender! Olá! Senhor presidente! Tá me ouvindo? Uf! Que vergonha! Mas ela me fez isso! Vale muito a pena! Oh! Não! Eu não quero levantar! Aê! Adoro acordar cedo! É ótimo! Oh! Meu café na cama? Vou ter que aceitar! Oh! Que nojo! Eu definitivamente não deveria ter bebido isso! Vamos ver! Qual delas tem menos buracos? Uh! Tenho que pegar tudo o que preciso! Como o meu dinheiro! Isso deve ser suficiente para me sustentar durante o dia! Quatro cento e um... Dois, três, quatro, cinco... Eu deveria ter estudado mais ontem à noite! Uou! Que coisa! Não acredito que você bateu em mim desse jeito! Ah! Parece que recebi uma mensagem! Espera um segundo! A festa! Ai meu Deus! Esqueci completamente! Sim! Tô muito animada! Ai! Que porcaria! Não posso ir à festa usando isso! Sem problema! Posso usar esse suéter! Oh! Não! Também não vai funcionar! Droga! Tem que haver alguma coisa! Bem! Deixe-me dar uma olhada no meu guarda-roupa! E se houver algo bom pra vestir, com certeza vai estar aqui! Isso! Posso fazer isso dar certo! Mas como assim? Deve estar preso em alguma coisa! É! Calma, mariposa! Oh não! Ela não vai ficar com essa blusa! Eu disse pra derrubar sua peste fulcuda! Você não vai ficar com ela! Você nem usa roupas! Você é um inseto! Oh! Não acredito que perdi pra um inseto! Ei! Nem pense nisso! Está me ouvindo? Mantenha suas mandíbulas longe desse tecido! Não! Não! Pare! Tenho que fazer algo! O chinelo! É claro! Mira perfeita! Oh não! Acho que irritei ela! Ah! Ah! Sai de perto de mim! Você está toda encoerada! Ai meu Deus! Preciso fazer algo! Não consigo pensar em nada! Tenho que continuar correndo em símbolos! Espere! Pare! Não prefere esse suéter com cheiro delicioso? Pare! Não! Droga! Meu plano de distração não funcionou! O quê? Ai! Graças a Deus! Não parou de me perseguir! Mas ainda está com o meu suéter! E agora tomou conta do meu guarda-roupa! Hã? O que é isso? Ei! Pera aí! Acho que tive uma ótima ideia! Sim! Só preciso desse papel e de uma tesoura! Vou voltar para os trilhos! Muito bem! Hora de começar! Essa festa não vai esperar por mim! Vou começar a cortar o papel por aqui! Belas linhas retas! Preciso parecer legal! Não estranha! Apenas mais alguns cortes e pronto! Adeus, tesoura! Agora preciso começar a colocar o papel em ordem! Só preciso dobrar um pouco! Dobrar sempre funciona! Muito bem! Acho que já chegamos lá! Agora vamos experimentar! Sim! Ficou exatamente como eu imaginava! Quem precisa de um suéter comido por traças quando posso usar um vestido incrível? Tchau! Sim! Eu sei que tenho ingresso VIP! Mas não tenho literalmente nada para vestir! É sério! Minha vida está tão difícil agora! Ninguém entende! Bem, deixa eu ver o que tenho aqui! Que cor é essa? Verde oliva? Ah, não! Prata? Usei na semana passada! Credo! Não tem absolutamente nada que eu possa usar! Que dia terrível! E nem tem acessórios! Veja esses sapatos! Simplesmente terríveis! Não! Preciso fazer alguma coisa! E acho que tenho uma ideia! Tem um hotel lidando pra mim! Alô? Paris! Preciso da sua ajuda! Não tenho absolutamente nada pra vestir! Você precisa me ajudar! Tô sem saber o que fazer! Sim! Vou ajudar! Graças a Deus! Ok! Por que ela tá demorando tanto? É apenas Paris! Finalmente você chegou pelo risco! Bem, vamos trabalhar então! Já perdi muito tempo! Preciso de algo personalizado pra essa festa e preciso agora! Você não consegue tirar minhas medidas mais rápido? Sim! Bem, quero ter certeza de que estou entendendo tudo corretamente! Não faz sentido fazer algo personalizado se não servir! Pronto! Já terminei! Volto já já! É bom que não demore muito! Minha nossa! Amei! É um vestido de noiva chique! É uma trend que eu tava planejando começar! Aqui tá seu pagamento! Finalmente consegui chegar à festa! Por que ninguém tá prestando atenção em mim ainda? Mas que raios! O que ela tá usando? Um saco de pão? Quem ela pensa que é? Ela tá me apagando! Saia do nosso caminho! Precisamos ver esse vestido! Eu mesma que fiz! Que meme inteligente que eu inventei! Mas agora tô precisando de um refresco! Não pode ser! Uma tampinha de garrafa! Que sorte a minha! E ainda tem cheiro de refri! Vou colocar na minha coleção junto com as outras! Ai meu Deus! Lá vem ele! Olha só esse cabelo! A linha do maxilar! A jaqueta! Ele tá caminhando nessa direção! Aposto que vou sentir o perfume dele! Espera aí! Como é que é? Ele tá mesmo falando com ela? O que tá acontecendo aqui? Como isso é possível? Ei! Olhe pra mim! Tô bem aqui! Olá! Alguém preste atenção em mim! Como eles podem simplesmente não perceber que tô aqui? Odeio isso! Não é justo! Tem uma coisa que sempre chama a atenção das pessoas! Dinheiro vivo e frio! Vou me abanar casualmente aqui mesmo! Tá brincando! Ele olhou diretamente pra ela e depois desviou o olhar! Ah sim! Minha coleção! Essa aqui é nova! Achei hoje! Uau! Nossa! E ainda tá com cheiro de refri! Ah! Então ele gosta de coisas que cheiram bem, é? Bem, bora entrar no jogo dele então! Só uma borrifadinha do meu perfume favorito de mil dólares deve funcionar! Pronto! Deve ser suficiente! Hora de passear! Que nojo! Tá sentindo esse cheiro? Sim! É horrível! Horrível? Mas foi tão caro! Por que nenhum dos meus truques tá funcionando? O que ela tem que eu não tenho? Bem, a mochila dela tá aberta! Já que ela gosta tanto de refrigerante, essa vai ser a minha vingança! De longe essa é a minha melhor ideia! Essa é pra você aprender! Lá vamos nós! Tudo pronto! Agora é só esperar! Ei! Oh não! Parece que tem algo vazando da sua mochila! Você tem algo aí dentro que possa ter derramado? Não! Não tem nada assim aqui! Hehehe! Hã? Ah! Não fui eu! Eu só tava pensando em um meme! Sério? Por que você tá parecendo muito suspeita agora? Você definitivamente fez algo, não? Confessa! Hehehe! Joguei o refri na mochila dela! Ei! Não vai embora! Ou pelo menos não vai embora sem mim! Isso não é justo! Por que ninguém gosta de mim? Bem! Eu gosto de você! Bem! Tudo bem! Não tenho nada a perder! Você é de verdade! Muito bem, turma! É hora de fazer a prova! Estudei tanto e continuo sem saber nada! É moleza! Adoro esse tipo de equação! Agora vamos às perguntas de múltipla escolha! Vou tirar um lá! Com certeza! Mas como assim? Como ela tá respondendo as perguntas tão rápido? Vou pedir ajuda! Ei! Ei você! Qual é o nome dela mesmo? Stacy! Por favor, Stacy! O que foi? Por favor, me ajude com a prova! Tô muito confusa! Por favor! Ah! Não! O quê? Não? Tá brincando comigo! Porque ela tem que ser tão má! Mas acho que tenho outra ideia que posso tentar! Tá na hora de sacar meu dinheiro! Vou pagar pra ela me ajudar! Isso deve bastar! Stacy! Dinheiro! Eu sei que você gosta de grana! Não! Tudo bem! Se não é suficiente! Que tal tudo isso? A pilha inteira só pra você! Se for pra me ajudar! Hã? Toda a pilha? Ai meu Deus! É muito dinheiro! Muito dinheiro! Eu poderia fazer tantas coisas incríveis com esse dinheiro! Olá! Sim! Sou rica agora! Caso você não saiba! Eu poderia jogar aviãozinhos por aí! Aqui está, senhor! Deve ser suficiente pra me dar um ar! De jeito nenhum! Não quero ser esse tipo de pessoa! Não quero ser o dinheiro, Mickey! O que serve todo esse dinheiro? Você não pode me ajudar a passar! Peraí! Ela está colando! Ela trouxe uma mini cola! O que? Deve haver algo que eu possa fazer! Cadê a minha mochila? Tudo bem! Sei que o dinheiro não funcionou! Então essa barra de ouro também não vai! Por que eu trouxe tantos celulares pra escola? Vamos lá! Tem que estar aqui em algum lugar! Sim! Finalmente! Sabia que eu tinha colocado meus óculos de realidade virtual aqui! O fone de ouvido está ligado! Vamos ver se está funcionando! Ai meu Deus! Parece tão real! Mas não! O professor ainda está sentado! Mas na realidade virtual, ele está me dando as respostas da prova! Está na hora de tirar nota máxima na prova de matemática! Mas como assim? Onde ela conseguiu isso? E o que ela está fazendo? Ela não sabe que deveríamos estar fazendo uma prova? Ela está... Ela está fazendo a prova em RV? Como isso pode ser melhor do que na vida real? Espere! Ela está escrevendo as respostas agora! Bem, ela não está olhando pra mim! Então talvez eu possa... Não, Stacey! Pare com isso! Muito bem, querida! Aqui está todo o seu material escolar! Tenha um bom dia na escola! Estude bastante! Sim, eu vou! Ah! Meu saco rasgou! Caiu tudo no chão! Ah não, querida! Ok, não se preocupe! Eu resolvo isso! Vamos ver! Tem que haver algo por aqui que eu posso usar! É hora de começar a trabalhar pra criar uma solução! Tcharam! Uma mochila novinha e folha só pra você! Uau! Que incrível! Beleza! Tô indo pra escola! Nos vemos mais tarde! Ok, senhorita! Qual mochila você gostaria de levar pra escola hoje? Não, essa daí! É muito chata e fora de moda! Bem, tem essa roxa pequena! Ou quem sabe essa toda de ouro? Sim! Essa que eu quero usar hoje! Excelente escolha, senhorita Emma! Aqui está! Tenho certeza que você terá um ótimo dia! Ufa! Ainda bem que acabou! Mãe! Mãe! Olha! Vai ter festa na escola! Que legal! Parece que vai ser divertido! Mas mãe, vou precisar de algo pra vestir, né? Boa ideia! Acho que há algo aqui que podemos usar! Vamos ver o que é isso! Algo azul, parece! Parece que é uma camisa velha! Bem vista? Hum, tudo bem! Bom, pelo menos me serve! Já é um começo! Mas está completamente coberta de coisas que precisam sair daqui! Fique paradinha! Vou usar nosso aspirador de pó pra pegar todas essas teias de aranha! Ok, está funcionando muito bem! Agora vira isso pra que eu possa limpar as costas! Só mais um pouquinho e... Ai! Desliga isso! Ei, espera um segundo! Acho que isso me deu uma boa ideia! Tudo bem, aqui tem um elástico! Vamos sentar! Oh, entendi! Vou colocar o elástico na mangueira do aspirador, assim! E agora vou usar a sucção pra arrumar o cabelo dela! Daí o elástico pode deslizar pra fora! Perfeito! Essas foram as marias chiquinhas mais fáceis que já fiz! Sim! Acho que estou pronta pra ir pra festa! Muito obrigada pela ajuda, mãe! Você é melhor! Divirta-se! Ah, espere! Você esqueceu o convite! Oi, pessoal! Cheguei! Hã? A Annie tem Maria Chiquinha no cabelo? E a Betty também? Até o Liam está usando Maria Chiquinha? Eu não posso fazer parte de uma tendência! Eu defino as tendências! Ei, você é muito estilista, então eu preciso que resolva meu problema de cabelo! Ok, te encontro na festa! Ainda bem que você veio logo! Todo mundo está usando Maria Chiquinha! Uau, você tem razão! Não, não podemos aceitar isso! Não se preocupe, eu tenho uma solução que resolve tudo! Vou separar uma mecha do seu cabelo aqui em cima! Aí vou fazer mais algumas e depois repetir do outro lado! Pronto, você já está linda! Mas ainda não terminei! Precisamos adicionar alguns brilhos! Eu literalmente estou adicionando pedras preciosas ao seu visual! Excelente! Parece que chegou a hora de me juntar oficialmente à galera! Não pode ser! Olha a Emma! Ela está deslumbrante! Liam, é sério? Olha pra ela agora! Uhul, o visual da Emma é incrível! Será que eu também poderia fazer algo assim? Uhul, eu tenho esses doces! Se eu der uma lambida e... Ah, caiu! Droga! Acho que não é pra mim! Hum, onde eu coloquei isso? Ah, um rato! O quê? Um rato? Dentro de casa? Ai meu Deus! Ah, aqui está minha camiseta! Ah, aquele rato idiota acabou com ela! Agora tem um buraco enorme! Mãe! Querida, você está bem? O rato te assustou? Não, mas arruinou minha camiseta vermelha favorita! Poxa vida! Que buraco enorme! Oh, mas talvez eu possa fazer algo com isso! Bem, o buraco é muito grande, então ele precisa desaparecer! Aqui vamos nós! Acabei de cortar tudo e ele sumiu! Agora tenho que trabalhar no resto da camiseta! Preciso fazer mais alguns cortes! Não se preocupe, vai ficar tudo bem! Vou cortar a gola e removê-la também! Bom, agora vou começar a cortar no centro da camiseta! Mas apenas na parte da frente, não nas costas! Vou arrematar essas bordas aqui e depois franzir um pouco! Não se preocupe, é muito fácil de costurar! Basta juntar e passar o fio! Está feito! Agora é só amarrar na frente e você terá um lindo top cropped! Uau, mãe! Estou super impressionada com o que você fez! Eu amei! Obrigada! Ah, mais uma coisa! Não queremos que você sinta frio! Espere um segundo! Mãe! Essa charpe também tem um ruído de rato! Malditos ratos! Nós realmente não podemos fugir deles, podemos? O que é isso? É o rato! Lá vai ele! O quê? Derramei sorvete na minha blusa! Esse dia não poderia ser pior! Agora preciso me trocar! Vamos ver! Bem, não curti nenhum desses tops! O que mais tem aqui que eu poderia usar? Ah, que bom que você está aqui! Perfeito! Preciso da sua ajuda! Oh, caramba! Essa é mesmo uma emergência! Vamos ver o que tem aqui que pode funcionar! Oh, que tal essa camisa de seda estampada? Ah, sim! Isso vai ser bom! Ei, você errou! Ups! Eu queria vestir você, não a cadeira! Está tudo bem! Eu tenho outra coisa que vai funcionar também! Oh, esqueça! Não sou mais a zeladora! Estou elegante demais pra isso! Desculpe por isso! Mas não se preocupe, eu ainda tenho muitos brilhos e glamour! E que tal me deixar provar essa sozinha? Aqui vamos nós! Chega de cadeiras sofisticadas ou zeladoras! Isso vai funcionar! Aqui! Eu espero que isso pegue por tudo! Obrigada! Até a próxima! Ufa, que dia! Não posso acreditar que ela é tão ruim em jogar roupas! Mas agora está tudo melhor! Posso ir pra aula! Aqui está! Uma linda decoração de balão! Agora deixa eu verificar a geladeira! Vejamos! Sei que reservei uma refeição especial! Aqui está! Ainda bem que coloquei etiquetas! Agora vamos à vela! Feliz aniversário, Annie! O que é isso? O que está acontecendo? Eu... Uma festa surpresa pra mim? É claro! Feliz aniversário! Agora faço um pedido! Yuppie! Mal posso esperar pra comer meu repolho de aniversário! Vou descascar uma folha aqui! Outra lá! Hum! Que delícia! Bem fresquinho! Vou pegar outra camada agora! Feliz aniversário, querida! Estou tão feliz que você gostou do seu repolho! Pra mim? Bem, acho que posso provar um pouco! Uau! Olha o que tem no centro do meu repolho! Uma bala! Esse é o melhor aniversário de todos! É sabor laranja também! Eu sei que é o seu preferido! É sim! Mas toma! É ainda melhor compartilhar com você! Acabando a decoração! Só mais estilácio! Está tudo pronto! Hum... Deixa eu ver... Não sei... Ela vai gostar disso? Feliz aniversário, querida Emma! Aqui está o seu bolo! O quê? Odiei esse bolo! Não é nem perto do que eu queria! Não! Você pode fazer algo melhor? Bem... Vou ver o que eu posso fazer, eu acho! Talvez eu possa colocar mais algumas decorações! Sim! Está feito! E é requintado! Sim! Bem diferente! Será que ela vai gostar? Um cupcake no meu bolo! Eu amei! Ai! Meu dente! Mãe! Por que você fez isso comigo? Ai meu Deus! Não, não, não! Deve haver algo mais que possamos fazer! Ah, certo! Ela adora frutas frescas! Aham! Certamente há algo que você pode fazer com os produtos desse prato! Sim, claro! Afinal, são um confeiteiro! Seguido, trabalhamos com frutas! Na verdade, esses cortadores de biscoitos ajudarão no design! Vou usá-los nas fatias de frutas! Vai dar um toque a mais! Quem quer frutas sem graça quando se pode ter estrelas e flores? Agora que estão recortadas, é hora de decorar o bolo! Felizmente, tem espaço suficiente para todas as fatias! E o bolo está completo! Voilá! O que você acha? Bravo! É uma obra-prima em forma de bolo, com certeza! Feliz aniversário, querida Emma! E aqui está o seu bolo! Uau! Adoro bolo e adoro fruta fresca! Hum, que delícia! Bem, apenas o melhor para minha querida aniversariante! Feliz aniversário! Ufa! Acho que estou pronta para a aula começar! Ei! São os meus lápis! Oh não! Foram esmagados! Eu não posso acreditar! Como vou organizar tudo agora? Foi nisso que eu pisei? Ups! Acho melhor pegar meus próprios marcadores e outros materiais! Hum, isso deve ser o suficiente para usar hoje! Agora os meus cadernos, pastas e arquivos! Acho que posso tentar colocá-los de volta aqui! Ai meu Deus, ela é tão bobinha! Acho que posso ajudar ela um pouco! Ei Annie! É aqui! Pode usar os meus na aula de hoje! Para mim? Sério? Uau! Muito obrigada, Emma! Ah, de nada! Ih, olha que material escolar incrível! E estou tendo uma grande ideia! Vou usar esses elásticos e esticá-los na capa do arquivo! E agora eles vão manter meus suprimentos no lugar! Veja! Posso até colocar mais na capa interna também! Uau! Aqui posso guardar muitas coisas! E agora está tudo organizado! Hum, bom trabalho, Annie! Obrigada! Mas eu não poderia ter feito isso sem você! Acho que é hora de começar a aula! Obrigada de novo, Emma! Estou entediada! Não quero mais brincar com isso! Tenho uma ótima ideia! Podemos fazer uma aventura! E que tal um pouco de dinheiro então? Eu não quero esse dinheiro, idiota! Não é divertido! Vou buscar emoção por conta própria! Saí de casa! Em busca de uma vida diferente! Até mais, Rich Mickey! Não preciso de você onde estou indo! Hum, isso é legal! Isso é um pouco menos legal! Puxa, eu odeio varrer! Eu gostaria de ser rica! Ser rica seria muito mais divertido! E mais fácil também! Quer saber? É isso! Vou em busca de uma vida mais rica! Oh, está tão bom aqui fora hoje! Espere um segundo! Aquela garota pobre se parece comigo? Eu devo estar imaginando coisas! Uau! Esse lugar parece uma mansão enorme! Ei, o que é isso? Parece que alguém perdeu a identidade! Mickey, né? Acho que posso fingir ser a Mickey! Vou tentar! Uau! Esse lugar é ainda maior de dentro! Ai meu Deus, Mickey! O que você está vestindo? Sim, eu sou a mesma Mickey! Aqui está minha identidade para comprovar! O que está acontecendo contigo? Por que está vestindo essas roupas? Uau! Você está me dando todo esse dinheiro? Ei! Estou indo às compras! Ai meu Deus! Para onde ela pode ter ido? Ah, aí está você! Te procurei em tudo que é lugar! Espera! Você está falando comigo? Claro que sim! Agora vamos, querida! Vamos entrar! Uau! Não posso acreditar no que vejo! Oh, o que é isso aqui? Um espelho de tamanho natural? Ah não! É um daqueles assistentes virtuais que podem ajudar em tudo! Certo! Vou experimentar essa roupa! Ai meu Deus! Sim! E também serve perfeitamente! Deixa eu provar outra coisa! Uau! Mais um ótimo traje! Essa Mickey tem muito bom gosto! Uau! Nunca me senti tão rica e chique em toda a minha vida! Ih, veja só todos esses acessórios e joias! Tudo bem! É isso que vou vestir hoje! Uau! Aqui não tem muitas roupas! O que devo fazer? Talvez tenha algo melhor aqui! O que é isso? Eca! Aqui é ainda pior! Por que tudo é tão monótono e sem graça? Cor custa mais dinheiro? Sim! Isso não é o que eu imaginei! O que é isso? Um jornal! Vou ler os anúncios! Ei, olha aqui! Um anúncio incrível para estilista! É exatamente o que eu preciso agora! Vou fazer uma chamada rápida! Tenho certeza que ela vai me encaixar! E espero que ela não demore muito pra chegar! Tudo bem! Cheguei! E você está um desastre! Uh! Posso ter cometido um erro terrível! Sim! O erro é o que você está vestindo! Tudo bem! Vou começar a trabalhar! Eu posso resolver essa situação! Definitivamente vou ter que mudar tudo isso! Sinto muito! Essa cor não funciona na sua pele! Feito! Outra obra-prima concluída por mim! Ouçam todos! Vamos revelar alguns looks novos e cheios de estilo! Lá vem ela! Então deem uma grande salva de palmas! Isso mesmo! Estou arrasando com essa roupa! Uh! Querem algo diferente? E esse conjunto cítrico? As saias de babados completam o look! É babado demais? Então confira este suéter discreto e super dimensionado! Complete com chapéu de touca de banho estilo coelho! Sim, eu quero um taco! O que foi isso? Algo me acordou! Espere um segundo! Tem alguém no meu quarto! Um ladrão! O que eu faço? Devo me esconder? Acho que assim vou ficar segura! Espere! Eu não vou deixar que ele pegue as minhas coisas! Hora de testar minhas habilidades de defesa! Vou chegar um pouco mais perto! Aaaaaaah! Hã? Oh, não, 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 não! Ah, peguei você, seu ladrão sujo! Tentando me roubar! Não pode roubar nada com as mãos amarradas! Eu sou incrível! Salvei o dia! Espere um segundo! Um esponador? Oh, não! Acho que cometi um erro terrível! Não é um ladrão! É apenas a faxineira! Vou te ajudar a ficar em pé! Sinto muito! Aqui! Acho que você vai querer isso de volta! Muitos esquilos! Não, eles roubaram minhas nozes! Hã? Que barulho foi esse? Eu sei que eu ouvi algo aqui! Acho melhor ir dar uma olhada só por precaução! Vou ir pé por pé até a sala de estar! O quê? Ai, meu Deus! Não acredito que tem um ladrão dentro de casa! Ah, isso é tão ridículo! Oh, não! Fui pego! Por favor, não atire! Vou sair tranquilamente, prometo! Não quero machucar ninguém! Ai, meu Deus! Você consegue imaginar um ladrão tentando roubar alguma coisa daqui? Essa é a coisa mais engraçada que eu já ouvi! Vai em frente! Continue procurando! Estou realmente interessada em ver se você encontra alguma coisa! Tem que ter alguma coisa boa por aqui! Você deve estar de brincadeira! É melhor verificar este pequeno regador! Nada! Vim até aqui! Pra quê? Você tinha razão! Não há absolutamente nada que vale a pena roubar! Sim! Eu disse que não havia nada! Desculpe! Caramba! Agora me sinto um pouco mal! Você deve ser muito pobre! Acho que você pode estar ainda pior do que eu! Aqui! É minha barra de chocolate! Pode ficar com ela! Uh! Adoro essa também! Obrigada, ladrão! Uma vez tive que lutar contra um cara enorme! Ele tinha, tipo, dois metros de altura! Acho que está na hora de sair da cama! Certo! Sou rica agora! Senhorita, tenho esses chinelos fofos pra você, se quiser! Oh! E parece ótimo! Sim, por favor! Coloque os chinelos bem perto dos meus pés! E aí! Eles são tão macios e quentes! Amei! Certo! Aqui está sua escova elétrica, senhorita! A higiene é muito importante! Obrigada! Espere! O que é isso? Eu acho que é algum tipo de escova, mas nunca vi nada parecido! Oh! Uau! Veja! Ela gira sozinha! Ah! Entendi! Deve ser pra limpar meus ouvidos! Bem... Mas, na verdade, é para os dentes! Com pasta de dentes! Lembra que você tinha pedido a pasta de dentes dourada especial? Ela deve deixar seus dentes mais brancos! Ops! Eu só estava brincando! Eu sei que é uma escova de dentes! Uau! Nunca imaginei que o ouro tinha um gosto tão mentolado! Meus dentes estão oficialmente limpos! Extra limpos, na verdade! Agora que foram limpos com ouro! Muitos robôs! Pouco presunto! O que está acontecendo aqui? Que barulho alto e estridente! Espere! O que é isso aqui? Uma escova de dentes? Esse é o tipo de pasta de dentes que as pessoas comuns usam? Na verdade, parece um tipo de pólvora negra! Não é uma pasta! Bem, eu preciso escovar os dentes! Sim! Acho que isso é puro carvão e pó! Carvão tem gosto de sujeira e fogo! Mas bem, acho que pelo menos meus dentes estão bem limpos! Acho que não deveria desperdiçar dentes tão brilhantes! É hora de fazer algumas selfies! Querida, fico feliz em ver que está acordada! Te trouxe o café da manhã! Um sanduíche no café da manhã! Que pitoresco! Muito obrigada! Onde você conseguiu isso? Tô ficando com muita fome agora! Ainda bem que tem um lanche! Hum! Isso é tão bom! Chocolate e coco! Uau! É realmente delicioso! Mas já acabou! E ainda continuo com fome! Essas barras de chocolate são tão pequenas! Espere um segundo! Sou rica! Eu sei o que posso fazer! Olá! Sim! Estou feliz em ver que você trouxe meus lanches! Me dê! Sim! São os meus preferidos! Preciso de uma colher gigante para esse pote! Ah, bem! Se você está com fome, eu tenho mais alguns lanches! Uau! Olha o tamanho desses pirulitos! E se você ainda quer chocolate, eu tenho mais alguns! Acho que também vou comer esses marshmallows, na verdade! Uau! Parece que você está comendo toda a junk food do mundo! Uh! Na verdade, estou satisfeita! Nunca senti isso antes! Me sinto ótima! Ah, legal! Eles têm a minha pasta de chocolate favorita aqui! Vou pegar um pouco! Espere! É isso? Não tem mais nada? Ai, meu Deus! Acabou! Eu não sabia que isso poderia acontecer! Acho que vou ter que espalhar esse pouquinho o máximo que puder! Acho que esse é o pedaço de pão mais triste que já vi! Veja! Este é o mais triste pão! Eu fiquei sem ação! E eu sou uma poeta! Oh! Isso é muito triste! Me dê aqui! Acho que posso raspar um pouco mais! Acho que tem um pouco mais desse lado! Aqui está! Isso deve ser o suficiente! Vou espalhar no seu pão agora! Está bem melhor! Agora eu não quero mais saber de poemas tristes! Muito obrigada! Você é incrível! Finalmente! Algo para comer! Hum! Isso é tão bom! Não importa se você é rico ou pobre! Eu poderia comer isso o dia todo! Todos os dias! Sabe? Eu meio que sinto falta da minha antiga vida! Eu me pergunto se minha mãe sentiu minha falta! Ou se ela notou que eu saí! Quer saber? Chega dessa aventura! Já faz um tempo que estou longe da minha mãe! Eu sinto falta dela! Ai! Olha o cabelo dela! Tão lindo! Não quero ficar rica sem ter a minha mãe! Ela me deixou rica da única maneira que importa! Mamãe! Estou em casa! Sentiu saudade de mim? Eu não sabia que você tinha ido embora! Que bom que está aqui! Mamãe! Senti tanto a sua falta! Bem! Isso não é legal! Eu também te amo, querida! O dinheiro! Também senti falta disso! Bem! Essa é uma notícia difícil! Parece que estou grávida! É melhor eu checar a situação monetária! Nada boa! Estou sem grana! Mas não se preocupe, bebezinho! Eu vou cuidar de você! Prometo! Ai, baby! Dê uma olhada nisso! Querido, não é fofo? Veja que carinha mais linda! Ai, aqui tem outra foto! Tão adorável! Eu quero muito um! E você? Tudo bem! Se você insistir tanto em ter um bebê... Aqui, pegue um! Isso vai te ajudar! O quê? O que é isso? Eu só devo comer um? Ah, tudo bem, eu acho! Hum! Tem um gosto muito bom! Hum! Oh! O que é isso? Uau! Estou totalmente grávida agora! Ih! Tô tão animada! Uau! Isso é tão grande! Nós vamos ter um bebê! Como você está aí, querida? Oi, mãe! Oi! Veja o que eu trouxe pra você! Uma melancia! Mas não é pra comer! Ah, não! É pra praticar! Aqui! Por que você não tenta embrulhar como um bebê? Vou dobrar assim! E aqui está! O bebê melancia agora bem embrulhado! Uau! Legal! Mas isso não é tudo! Oh! Você está comendo a melancia, querida! Sim, bem! Estou com muita fome agora! Bom, acho que lá se vai o resto da minha aula de bebê! Tudo bem! De acordo com o vídeo, eu preciso dobrar o cobertor assim! Deixa eu começar de novo! Ei! Vou ensiná-la a embrulhar seu bebê! Use um cobertor dobrado em forma de triângulo! Então, é claro, você vai precisar do seu bebê! Essa boneca vai funcionar por enquanto! Coloque o bebê no meio e dobre a parte de baixo! Em seguida, pegue uma das pontas laterais e traga para o meio! Excelente! Estou sufocando o bebê! Você precisa fazer um lado e depois o outro! Então, seu bebê vai ficar bem enrolado! Assim! Tcharam! Aqui está ele! Não parece bem aconchegado? Isso manterá firme também, para balançar ou carregar! Certo! Talvez se eu dobrar assim aqui... E depois aqui... Um pouco mais dobrado aqui também, eu acho! E agora eu balanço? Preciso fazer uma ligação! Parece que estão me ligando! Espere um segundo! Olá! Como eu posso ajudar? Sim! É claro! Já vou indo! Excelente! Agora é só esperar! Isso é ele! Olá! Tudo bem! Deixa eu ajudar com alguns ensinamentos práticos! Aqui está seu bebê! Tô ficando com muita fome! Um bebê também deve estar! Oh! O que é isso aí embaixo? Uma casca de banana? Que sorte! Não está bom! Droga! Tenho que encontrar outra coisa! Vem cá, neném! Vamos dar uma olhada na geladeira e ver se encontramos algo! Hum... Bem... Eu realmente não tenho muita coisa! Não! Não tem absolutamente nada aqui! E está completamente vazia! Vou precisar procurar outra coisa! Ah, sim! Tô bem animada com isso! Com licença! Olá! Alguma chance de você querer dividir sua comida? Hã? Tudo bem! Com certeza! Aqui está! Pode pegar isso! Uau! Muito obrigada! Veja, bebê! Uma lata inteirinha só pra gente! É muito bom, né? Aqui! Podemos dividir meu refreio também! Ah, não! Obrigada! É hora de algumas selfies da minha barriga! Estar grávida realmente acrescentou um brilho fantástico à minha pele! Uuuh! Ai, meu Deus! Tô morrendo de fome de repente! Oh, baby! Eu suponho que você deve estar com fome também! Vamos resolver isso já já! Vou dar um telefone mais rápido! Sim! Eu e o bebê vamos precisar de algo pra comer! O mais rápido possível! Aham! Aqui está seu pedido, senhorita! E a sacola também! Excelente! Você pode ir! Hum, o cheiro está delicioso! Vamos ver! Oh! Eu tenho sushi! Mas sem peixe cru pra manter o bebê seguro! E é claro que pedi alguns cupcakes também! Por que não? E depois uma torta de morango inteira e mais uma pizza também e algumas maçãs! Excelente! Finalmente estou pronta pra avançar! Por onde eu começo? Hum... O sushi? As sobremesas? A pizza? Eu não quero nada disso! O que é isso? Oh! É um biscoito no travesseiro! Vem aqui! Hum... Tem um cheiro tão bom! É exatamente isso que eu quero comer! Hã? Espera! Essas pessoas estão apenas comendo enlatadas por aí? Uau! Eu posso sentir o cheiro daqui! É tão bom! Vem! Vem aqui agora! Preciso que você faça uma coisa! Com licença! Isso pertence a mim agora! Aqui está, senhorita! Trouxe o peixe enlatado! Hum! Excelente! Que cheiro bom! Hum! Hum... Era exatamente o que eu estava desejando! Hum... Essas batatas fritas são bem saborosas! Eu gosto muito! Ah... Não! Você não pode ficar só deitada assim! Precisa fazer exercícios! Me dê essas batatas e pegue a chaltere! Não! Isso não é bom o suficiente! Você precisa levantar também! Trabalhe esses músculos! Oh! Vamos! Você precisa levantar esse peso! Pra cima e pra baixo! Assim! Isso vai construir o seu músculo! Oh! Isso é trabalho duro! Ufa! Tô ficando toda suada! Segue minha testa! Certo! Chega de esfregar! Sim! Tudo bem! De volta ao levantamento de peso! É melhor manter esse espaço limpo! Vá rindo! Uh! E agora posso usar a vassoura pra alongar os meus músculos também! Hum... Tá muito empoeirado e sujo aqui! Vou limpar as prateleiras! Isso é muito trabalho! Mas também parece muito melhor! Ufa! É melhor fazer um pouco mais de alongamento pra ficar ágil! Preciso limpar o chão também! Chão sujeira! Ufa! Limpar tudo realmente me fez soar! Quer saber? Preciso levantar peso também! Aqui vou eu! Oh! Isso é bem pesado! Estou sentindo meus músculos queimando! Ufa! Oh, bebizinho! Você é tão fofo! Vamos praticar como vestir! Vamos colocar essa camisa passando pela sua cabeça! Assim! Oh! Meu bebê! Essa camisa é muito grande pra você! Sim! Isso não serve de jeito nenhum! Aí vai a camisa! Bebê! O que vamos fazer? Eu só tenho essas roupas doadas pra você! Espere um segundo! Vou tentar algo que acho que pode ajudar! Vou fazer alguns cortes nessa camiseta! Só mais alguns aqui... E pronto! Fiz uma camisa menor! Mas agora vou ter que realmente montá-la! Este grampeador deve funcionar! Quem precisa de uma máquina de costura quando se tem um grampeador? Basta adicionar grampos ao longo de ambos os lados da camiseta! Vamos experimentar! É um ajuste perfeito agora! Você está tão bonito com sua nova camisetinha! Você é adorável! Nenhuma dessas roupas está à altura dos meus padrões! Quer dizer... Veja tudo isso! Não! Não! Definitivamente não! É isso! Vou precisar fazer uma ligação! Sim! Nenhuma dessas roupas é boa! Bom! Você está aqui! Preciso de algumas roupas de bebê personalizadas! Bem, ele ainda não nasceu! Mas vou tirar algumas medidas! Ok! Tudo bem! Entendo! Isso deve dar! Acho que tenho o que preciso! Vou arranjar alguma roupa! Aqui está! O que você acha disso? Ai meu Deus! É muito fofo! Amei! É absolutamente perfeito! Bebê! Veja o que a mamãe tem pra você! Tudo bem! Acho que é hora de uma performance! Preciso de algum dinheiro extra! Está bem difícil! Espero que as pessoas apreciem meus talentos musicais e me ajudem! Ai, vem alguém! Ah! Muito obrigada! Ei! Eu curto suas músicas! Aqui está! Uau! Veja quanto dinheiro já! Eu posso ser rica! Não posso acreditar o quanto ganhamos, filho! Acho que você me traz sorte! Olá, bebê! Você não ama essa música? É a minha favorita atualmente! Espero que goste da mesma música que eu! E agora não é mais a minha favorita! Aqui, queridinho! É sua vez! Vou te dar uma boa amostra! O que você acha dessas músicas? Muito bom, não? O que devemos fazer agora? Espere! Já sei! Vamos ouvir uma música ao vivo! Tudo bem, neném! Estamos aqui para um pouco de rock! Isso não é ótimo, bebezinho! É o seu primeiro show! Isso é ótimo! Você sabe cantar! Agora você, mãe! Uhul! Sabe o que pode me animar? Cozinhar algo! O que eu devo fazer com essas coisas? Algo com esse pimentão? Não! Ah! Ah! Talvez eu devesse dar uma olhada nesse livro de receitas! Hum! Talvez algo nessa página? Ou aqui? Ah! Este parece promissor! Vamos sentar! Você está pronto? Vamos começar com essa farinha! Vou colocar um pouco nessa tigela! Ah! Agora eu tenho um pouco no meu rosto! Tchim! Certo! Precisamos de um pouco de sal! Ah não! Está derramando na tigela! É demais! É muito sal! Provavelmente está bem! Agora um pouco de leite para misturar também! Vou dar uma cheirada! Oh! Essa não está fresca! Bom! Acho que ainda dá para usar! Só tenho que despejar um pouco na tigela com a farinha e o sal! Será que é a quantidade certa? Está bem! Tenho certeza! Agora eu misturar com este batedor! Uau! Ficou muito grosso! De uma maneira não muito agradável! Vou provar a massa! Oh! Oh! Bebê! Esse gosto não está bom! Filho! É hora de eu te ensinar sobre comer algumas coisas boas! Vamos usar uma banana, uma cenoura e uma maçã em cada um desses liquidificadores! E agora é só ligar tudo! Oh! Oh! Não! Eles estão soltando comida em todos os lugares! Preciso de ajuda! Olá! Sim! Eu tentei fazer comida para beber, mas não está funcionando! Excelente! Aí vem a comida quase caseira agora! Vamos ver o que temos aqui! Veja! Delicioso! Eu tentei fazer comida para receber um dos ricos! Eu tentei fazer comida! Eu tentei fazer comida! Obrigado.